Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Quantos milhões eu tô ouvindo? Quantos? Cinco milhões! Eu já vim bem cagada pra me cagar. Eu já vim, porque eu estou em casa de Débora e Hugo. Já gravei vários vídeos com a Débora no canal, eu tenho aqui com ela. Há três anos atrás, quando o canal tinha começado, a gente gravou. Gravei um outro aqui com ela, na casa dela. A gente tá falando de vários assuntos legais também. Gravei um cubo aqui, que eu beijei ele. Eu vi. Tem ciúme, Chef? Não tem ciúme nenhum, Chef. Eu divido você. Eu sei que seu coração é só meu. É nosso. Foi um beijo artístico. A gente amou. Quero falar o seguinte, hoje a gente vai fazer o desafio da torta. Já fiz esse desafio com Sabrina e Duda, com José, Loreto e Débora. Com um monte de gente, com Whindersson e Luísa, com Júlio e Tata. Assiste aí no canal, gente. Tem um monte de casais aqui na tela. E hoje vão ser vocês dois. As regras são simples. Tem quatro perguntas da vida do Hugo pra você. E quatro perguntas da vida de Débora pra você. Se vocês acertarem, eu levo a tortada. Se vocês errarem, vocês levam a tortada. Fechado. Fechado? Quem vai começar, para ou ímpar? Ímpar. Ela ganhou. É. Dois é par. Ah, é. Você vai jogar para o ímpar. Não, nem eu, Chef. Ele colocou zero e vocês dois. Par. Você ganhou. Eu não sei mais jogar para o ímpar. Vamos lá. Débora, você vai começar respondendo? Pode ser. Então tá. Com quantos anos o Hugo perdeu a virginidade? Eu sei como foi, mas não sei em quantos anos. Treze? Verdade. Filha da puta, vai ter que ser? Ai, vaca. Caralho. Se inscreve no canal. Vai ter volta. Isso vai ter volta. Isso vai ter volta. É real. Hugo, agora também tô nervoso. Como chama o nome completo da mãe da Débora? Silvia Regina Fialho Seco. Ah, acertou. Ah não, não quero mais jogar esse jogo. Eu não quero. Eu vou matar porque a Débora falou que você não ia saber. Eu achei que não fosse saber porque Regina ninguém sabe. É, mas eu sou seu marido, né, Chef? Você é minha vida, Chefê. Tá bom isso, hein? Pode me dar. Ah, é? Ah, eu não quero mais jogar com esse casal. Vai botar em slow isso? Pode? Pode? Filha da... Desculpa o pau, peraí. A intenção não vai não pegar o pau, né? Débora, agora você vai ver também. Cagada. O Hugo já teve uma dessas três coisas, qual foi? Hepatite A, que se pega de comida. Chato, aqueles bichinhos no cabelo. Se pega de sei lá o quê, a alfanzada, não sei. Ou gonorreia. Hepatite A. Quando você acertou... Você não deu uma ideia, né? Ele teve chato! Não teve chato, Chefê. Tia, 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 tia. Aí você raspou tudo? Tia, teve que raspar. Eu também já tive. Você nunca teve, é normal. Nunca tive. No nosso mundo. É, no nosso mundo de... Masculhinos. Masculhinos. Gente, é uns bichinhos que dá assim, tem que raspar o cabelo. É piolho no penteio. É piolho no penteio. Pino nerd, é? É. Possa pra caralho. É igual piolho no lugar ali. Não teve, nunca. Você nunca teve, Anilu? Não posso falar. A Penny já teve, ela falou que já. Falou que já. Nunca tive chato. Essa cena de São Paulo não tem. Óbvio que não, você tem chato. A Patrícia que trabalha aqui em casa queria que eu viesse mais arrumadinha pro vídeo. Ainda bem que eu vim cagada. Você tá maravilhosa. Share. Oi. É Share? Share. Share, ótimo. Share. Tô com medo, né? Eu quero saber como chamar o colégio que a Débora estudou. Ai, caceta, fodeu. É. Estudando para de mim. Na bala. Estudando para de mim. Caralho, chefe. Fodeu, fodeu, fodeu. Eu não sei. Não sei. Não sei. Pode, mas é isso. Vai isso. É verdade. Vai. Foi. Foi. Tadinho. 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 Ai, meu Deus. A cadeira. Tudo bem. A gente limpa. A gente limpa. A gente lambe. Caralho. Mas é gostoso. É gostoso. É gostoso. É gosto de bolo. É gosto de bolo. Eu vim bem gravar na casa deles com uma camiseta da Chanel. Aí eu pensei bem e falei, ô Bruno, empresta uma camiseta. Eu tava toda de roupa produzida, troquei uma roupa de... Caralho. Débora. Qual o lugar que você quer conhecer? Bali. Indonésia, Bali? Aham. Você ajudou? Me fudiu. Me fudiu, então. Caralho, Tadinho. Achei que você não ia saber. Porque não só Bali, né? Você quer ver cheio agora. Tadinho, você tá ligado que a gente vai pegar a vó junto, né? Você vai sentindo o chantilly, o cheiro de chantilly daqui até lá. Tem banheiro. Tem banheiro aqui, né, já? Gente, antes de acabar o vídeo, cutuca, comenta, compartilha. Faça isso com muito amor e carinho pra vocês. Tem três vídeos novos por dia. Tadinho tá se vendo, é uma cortada, hein, gente? Olha o quê? É igual um panda. Bado, 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 bado. Certo." Certo. Certo. Oito. Britney Spears. Ele tem esse. Em quantos anos a Débora virou menina? Menstruou? Não sei se é correto falar isso. Virou menina. Virou mocinha. Como assim? Tendido com toda a cacau. É... Não tô nem imagino. Tô tudo embaçado. Eu apostaria no 12. Ele falou. Não? Vai calhar. Quer dar nele? 12, xaxé. Caralho, xaxé aqui. Vou tirar nele. Olha como ela vai nele. Mininha, ela foi toda... É, pode ir, Débora. Tem muito amor. Ah, mas não tem amor ruim também de amizade? Tem muito amizade, mas é que... É um jogo. É um jogo. Acho que eu tô ficando cego. Eu também. Não tô sem enxergar nada. Amiga, você vai ficar xingindo o cheiro de chantilly um mês em que dia. A Maria tinha que estar aqui. É, Débora. Qual que era o que a gente fez mesmo? A gente fez o do Quando Janser perdeu a vervindade, a gente fez... O dos meus pais. Ah, é. Quantos anos o Hugo tinha quando os pais dele se separaram? Sete. Caralho, xaxé. Ah, não, não quero mais julgar. Como é que você sabe? Porque ele me contou isso. Mas eu não lembrava. Ah, não, o Hugo. Você sabe o sacanagem. Não, eu lembrava. Lembra muito o sacanhoso dele? Não, muito o sacanhoso dele. Caralho, mas sim. Mas eu achava que você não ia saber, sei lá. Eu amo muito essa perna da sua vida, isso chega. Muito, né? Acabou? Não, falta uma. Qual que era a carta dele? Que menina. A gente tinha a data da sua mãe, que é o nome completo. A gente tinha quantos idades se censurou. A gente tinha do colégio. E tem mais uma. A outra, a sua. Qual que era a Fátima, a última dela? Pini. Tem que pegar o meu celular, hein? Você anotou? Anotei, mas não consegui abrir. Quer que eu abra? Queremos. Já foi quatro sujos? Já foi quatro? Qual que era a tua que falta? Será que vai pegar a sua cara, assim? Não, vem no número. Vou de pra cima. É do... Doze, doze, doze. No secrets. Notas. Calma aí. Ah, já lembro. Já lembro. Já vem a última dele? É. A última dele é... Calma aí. Ah, do Hugo já foi nós quatro? Já. Virgindade, pais se separaram, a do chato. E o lugar que ele quer conhecer. Então, galera, fala, faz um tchau, Api. Oi, gente. Última pergunta pra acabar, mas é uma bem especial. O... Oi. Qual era a cor da camiseta... Puxa aqui. Ah, isso aí! Não, você não sabe. Vai. Você não sabe. Tá, não sei, então. Qual era a cor da camiseta da Débora quando a gente se conheceu? Calma. Não, qual era a cor da camiseta que a mãe dela tava usando ontem? Quando eu abri a porta. Qual era? Os dois se conheceram? Conta como vocês se conheceram. A gente se conheceu na internet. Tá. E eu descobri o Hugo e fui atrás dele. Literalmente foi isso. Praticamente igual eu faço com o Matheus. Sabe o que eu faço com o meu namorado? Vamos supor, eu quero pedir em namoro, não sei aonde. Eu quero tal coisa. Aí eu induzo ele a fazer tal coisa. Ah, entendi. Tipo assim, eu não queria pedir ele em namoro, mas eu queria namorar. Aí eu falei, ia ser tão legal você me pedir esse namoro tal dia, né? Aham. Aí eu... Você lembra que ia ser legal se pedisse isso? Aí ele faz. A Débora vem e faz isso, né? Não, eu já vou e peço logo. Mas eu mandei mensagem quando o meu amigo falou que era de apresentar um menino. Aí ele falou, aí eu vi os stories dele. Aí eu gostei, falei, o que você tá fazendo na real? Só hora vai pra cá. Ah, que maravilha! Foi tipo, por isso que eu falei lá. Que maravilha! Qual era a cor? Da camisa da minha sogra ontem? Não. Branca. Vai, gente, vai, gatilho. Eu nunca vou esquecer disso. A Débora estava usando uma camiseta branca e estava de calcinha. Ah, não, a cor era da calcinha. Não, foi da camiseta, porque eu não lembrava da calcinha. Você lembra? A última coisa que você viu com a calcinha, né, Gigi? Eu não lembro, mas não era uma cor chamativa, não era vermelha, não era talvez cinza. Talvez cinza. Ou bege. Gente, olha, se você quer um namorado, um marido, um pai com seus filhos, faça igual a Débora. Eu mando uma DNA em mim. Fala assim, vem cá. Igual a física Matheus também, fala, vem aqui agora que você é seu pai e meus filhos. Sério, curte todas as fotos. Ele vem no dia, ela está de camiseta e calcinha. Sabe o que eu acho legal pra você falar? Público. Eu falo, o meu público muito grande é meninas. Meninas e meninos têm direitos iguais. Sim. Tudo que a gente quer, a gente pode. Então dá um recadinho com as meninas, Débora. Meninas, meninos, a gente pode tudo que a gente quiser pra gente ser feliz sem machucar o próximo. Exatamente. Pode fazer tudo, contanto que o próximo queira fazer também. É isso. Tchau, gente! Tchau, gente!